Olha só, a Prefeitura concedeu, finalmente, na tarde de ontem, a licença para a implosão do Estádio Olímpico. O que que ainda não permite que seja feito, porque falta o contrato, o novo contrato ser assinado entre Grêmio e OAS. Isso é a mesma coisa que um cara chegar na tua casa, eu já tenho a licença para botar a tua casa abaixo, só falta agora tu me deixar. Isso é a história aquela, né? Agora tá liberado, tem a licença, o que que isso significa? Nada, nada. É, mas esse contrato deve ser assinado, a gente espera esse ano ainda, né? Tem um movimento acontecendo, 90 dias depois da implosão. O doutor Homero Bellini talvez esteja melhor informado do que eu, e eu quero colocar isso para o nosso telespectador. O grande problema continua sendo o CT do Grêmio, que não está em processo de conclusão, aliás, não tem ninguém trabalhando nesse momento no CT do Grêmio, que parou na metade, porque há um embrólio estabelecido por uma falha no acordo, em que o Grêmio precisa gastar mais de 2 milhões de reais para ela desassentar algumas famílias no entorno e o Grêmio não quer passar por isso. A CBF teria assinado com a possibilidade de ajudar com valor o Grêmio a finalizar o seu CT. A CBF quer ajudar o Grêmio a finalizar o seu CT. Não tem dinheiro a CBF, né? Não sei a CBF, talvez a OAS tenha feito um trabalho com a CBF para ajudar, não sei o que aconteceu. É o rolo, é o rolo. Então o Grêmio ainda não aceitou a ajuda da CBF, porque essas ajudas tu sabe, né? Ninguém ajuda por nada, né? Exatamente. Então o rolo está estabelecido nesse sentido. Enquanto o embrólio CT do Grêmio não for resolvido, o Grêmio, o doutor Fábio Koffe, não vai assinar o contrato e não vai entregar a chave do Olímpico. Não, não está certo porque não tem onde eu... Na verdade, a informação... Eu só quero lembrar que essas imagens só fazem um tempo, dois anos quase. Eu fiquei pensando, os caras choraram. Eu estava olhando, eu pensei que ia aparecer a imagem do programa que eu chorei aqui no dia seguinte. Mas está na informação complementar ou não? Não, eu ia dizer o seguinte, a gente não tem nenhuma informação oficial, isso não foi passado, nada dentro do Conselho Deliberativo. Mas o que a gente tem escutado, e inclusive tem saído na imprensa, é que teria uma circunstância mais grave do que essa questão que tu mencionaste agora. É que a Arena teria sido dada como garantia do empréstimo bancário efetuado. E no negócio feito, a OAS... A Arena. O Olímpico está sem nenhuma... não tem nenhuma penhora, nada, o Olímpico está completamente liberado. E a obrigação contratual era que o Grêmio, obviamente, receberia a Arena nas mesmas condições. Completamente desobrigada de qualquer coisa. E o que tem se dito, eu não tenho nenhuma informação oficial, é que a OAS teria dado a Arena em garantia de um empréstimo bancário efetuado. E o Grêmio, com toda a razão, não aceita receber a Arena, ela estando em garantia. Mas que loucura isso. Ou seja, vai longe. Até porque o Grêmio não vai treinar na Arena, o Grêmio precisa de um local de treinamento. E hoje o Olímpico é o local de treinamento. Tudo acontece no Olímpico, o Grêmio apenas joga na Arena. Exatamente. Em março do ano passado, eu disse, o Olímpico não será implodido neste ano. Eu estou muito próximo de dizer o mesmo em relação a 2014. Que loucura, hein? Muito próximo.